Senhor, amém? Amém! Pra mim é muita alegria, queridos, poder estar aqui nesta noite, principalmente para agradecer a Deus e agradecer a Deus pela vida do Alex, dessa bênção do Senhor Jesus, deste vaso. Verdadeiramente, queridos, o Alex, eu conheço o Alex, faz muito tempo. Não é eu que sou velho, é ele muito jovem. Porque ele foi meu aluno na Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus do Porto Seguro, assim como a Fábio. Essa moça linda que está aqui, que se tornou uma mãe, que se tornou uma mãe, que se tornou uma mãe. E, Fábio, que te deu louvando a Deus com tanta ausência, com tanta graça, minha vida, Deus continua te abençoando. Porque, para quem sabe, querido, a Fábio, ela faz parte do menino do sério. Sabe, irmão, o irmão que canta com ela aqui? A Fábio, você fala lá, amigo? Poxa, Jesus, perdi essa. Mas, a Fábio pensa uma tarde assim, hoje nós vamos ter consagração, sete horas. Seis e meia, ela estava lá. E ela estava fazendo música, eu tive esse privilégio. Não sei se o esposo dela recebeu, mas ela fez música para mim, de aniversário. E ela sempre foi, queridos. No exemplo, na casa de Deus, eu fico muito feliz, querido, de te ver louvando a Deus, esposa, adorando o nome do Senhor Jesus. Que é tão maravilhoso, né, meus queridos? É igual uma edição, é diferente. E hoje Ele está aqui, juntamente conosco, para as pessoas adorarem-se e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Nós o louvamos como um grupo louvou, mas nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Vou louvar aqui com a minha companheira de Bíblia externa, vamos louvar a Deus com louvou. Contando a respeito de Márcia e Maria, nós vamos trocar aqui de um cara. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado, é o nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão me ouvindo? Prima, graças. Amém? Todos os falados? Amém. Amém? Então vamos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Nós viemos adorar a Deus aqui, querido. Eu creio que Ele vai ter mar, pura libertação. Aleluia. Jesus veio para batizar aquele que ainda não vai batizar. Qual o Espírito Santo de Deus? Não, não vim me assustar, não. Ontem eu estive em relógio, hoje eu estive em relógio. Querido, depois de morro nós não podemos fazer nada, não. Então hoje vocês já viram. Então adore e exalte o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Maria. Aleluia, que adiantou Sua redimação. Aleluia, que adiantou Sua redimação. Coa ao Senhor. Cadê o Senhor? Como esperar, eu sei que irá. Aleluia, ele ignorou a nossa amizade. Você se lembra Que são certas Ou se voltinha Parecia um amigo Eu sei Quatro dias e um mês Se ainda não chegou A minha esperança Também se acabou Mas enquanto conversamos A notícia me deixou Lá não me leve Maria e Marta se levantam Para se não acreditar Porém Marta amressada Vai ao pé se encontrar Questionando o motivo Toda a estresse e da demora Já que o céu e não há sal Entre elas não estava Mas Maria é diferente Ao se encontrar com Jesus Quando comprou os seus joelhos E então me adorou Jesus não resistiu Quando Maria me viu Jesus também chorou Mas o milagre nessa hora Aconteceria Jesus disse para a irmã de Maria Mentira e a pedra Deus agradeceu A morte se levantou A morte se levantou A morte se levantou A morte se levantou Agora é a jovem O mar que o rei se sobrou E elas viam A glória de Deus Deixa a glória de Deus Seu primo é se livrar O meu amor Que nessa hora Vai ressuscitar Deixa a glória de Deus Vencendo hoje aqui Vai ter milagre E com certeza Jesus vai assim Deixa a glória de Deus Que chegou a sua casa Ou que o marco vai chegar Dessa noite não passa E se Jesus não vai se livrar Na sua hora Ou se é o tempo dele Te dá a vitória Deixa a glória de Deus Deixa a glória de Deus Assim como uma rainha Deixa a glória de Deus Deixa a glória de Deus Deixa a glória de Deus Assim como uma rainha E Maria Deixa a glória de Deus Deixa a glória de Deus Deixa a glória de Deus Que me suprar Porque o corpo nessa hora Vai ressuscitar Deixa a glória de Deus Nascendo hoje aqui Vai ter milagre E com certeza Jesus vai assim Deixa a glória de Deus Enxerga a sua casa O milagre vai chegar Dessa noite não passa E se Jesus não agir E vamos na sua hora Hoje é o tempo dele Te dá a vitória Deixa a glória de Deus Deixa a glória de Deus Assim como uma rainha E 엄마 E as maras E a glória de Deus E a grava E a glória de Deus E as maras E a glória de Deus É a glória que Deus É a glória que Deus É a glória que Deus